Vou mostrar para vocês aqui, está vendo o nosso trabalho? Nós estamos aqui na Escola Unidade Municipal de Ensino Fundamental Tufinade, mostrando aqui, vamos fazer uma palestra, mas olha aí, estamos comendo aqui, está vendo? Comidinha aqui, na base da coisa. E já fizemos uma escola antes, a escola antes, a escola que nós tivemos antes, foi a Escola Archeu, Unidade Municipal de Ensino Fundamental Algear Ribeiro Moçóis. Dia 25 de 4 de 23, aqui, Alessandra, a pedagoga, Paulo Henrique Miranda. E aí, a relação dos alunos, a relação dos alunos, né? A relação dos alunos aqui, né? A relação dos alunos todos aqui, e agora aqui, estamos aqui, Fisina de Criação Literária, dia 25 de abril, dia Tufinade. Enquanto a gente espera aqui, Alessandra, Clélio, José Borges, Santana. Enquanto a gente espera, enquanto a gente está esperando aqui, a gente está almoçando aqui, você vê o que a gente faz. Aqui, o Roberto Fássio foi almoçar aqui também, está a marmitinha dele, foi lá arrumar água e tal, para você ver a comidinha. Esse é o trabalho, esse é o nosso trabalho, está vendo? O trabalho é nosso. Enquanto tem muitos trovadores que estão em casa dormindo, dormindo, estão aposentados, mas em vez de estar aqui com a gente, estão dormindo aí. Nós estamos aqui na luta. divulgando a poesia, divulgando a Cláudio CTC e convocando os alunos para participar do nosso Congresso Brasileiro de Poetas Sobadores. Aqui, a Cláudio CTC, Instituto Social, a Cláudio CTC, Academia de Letras e Arte. É isso aí, feito o registro. Roberto Fássio chegando aí com a água também. Roberto Fássio. É isso aí, está vendo? E agora vamos todos almoçar aqui, para você ver o trabalho que a gente tem. Hoje, dia 25 de abril de 2023, o almoço aqui na escola, Marmitex aqui para a gente, enquanto a gente espera os alunos aqui da parte da tarde. Agora são 12 horas e 45 minutos, falta 15 para as 13 horas. Então, é isso aí. É isso aí, na escola, oficina de criação literária, escola Tufinada. Aqui, Roberto Fássio está começando ali a se alimentar agora, para você ver como é que é o trabalho nosso, está vendo? Quando tem muito trovador dormindo, descansando, repousando, tirando uma cestazinha, depois do almoço, nós estamos aqui, na luta, divulgando a poesia, a cultura e divulgando a nossa Cláudio CTC. Isso aqui é um vídeo que a gente faz para mostrar ao pessoal que a gente está aqui na luta e que esse trabalho nosso precisa ser valorizado. Meu povo, são 40 acadêmicos titulares, certo? E mais de 80 correspondentes. E a gente fica restrito a eu, Vasco e Dona Zanayde aqui, para participar. E a gente fez o convite, né? A gente postou lá no grupo da academia, convidando todo mundo.